Oi gente, tudo bem? O mês de setembro começou mais estrelado. Sim, a UNITAL alcançou a marca de 80 estrelas do Guia do Estudante, aquela publicação que avalia os cursos de graduação do país. Tivemos 24 cursos avaliados, como bons e muito bons. Parabéns UNITAL! Uma equipe de estudantes do curso de enfermagem promoveu uma ação no bairro São Gonçalvo, em Caubaté. Elas avaliaram pacientes com hipertensão e diabetes e deram dicas de cuidado com os pés, uma parte do corpo que sofre com essas doenças. Essa atividade faz parte do projeto de extensão Eco-Cidadania e Saúde. Um projeto sustentável desenvolvido pelo professor Ederaldo ficou em primeiro lugar no prêmio Aviação, do Ministério dos Transportes. Ele planejou um mictório ecológico, onde reaproveita a água da limpeza das mãos para descarga e auto-limpeza da bacia sanitária. Legal, né? Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse unital.br. Eu sou Pamela Beltran, estudante de nutrição e este foi mais um Minuto Unital. Tchau!